Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Desde criança, queria ser bailarina. Não sei explicar porquê, mas sempre que podia, dançava. Mas comecei a sentir-me um elefante na sala, porque era muito mais alta do que os meus colegas da escola ou do que as minhas colegas do balé. Nunca tive nenhuma professora de dança a dizer-me que eu era demasiado alta. Não me lembro de ter sofrido bullying na escola. Mas sentia que atraía o olhar dos outros. E esse olhar incomodava-me. Sentia que olhavam para o meu corpo e não me viam como pessoa. Na minha vida como bailarina, senti-me sempre como um patinho feio, porque o meu corpo não correspondia às minhas expectativas ou às dos outros. Eu dançava bem, mas no balé tinha dificuldade em fazer as pontas ou em levantar as pernas. E não pensava se era porque magoava ou deformava. Apenas sentia as limitações e culpava sempre o corpo. Na dança contemporânea, não me identifiquei com alguns dos conceitos, nem com a desconstrução do corpo e do movimento. Nas danças espanholas, obriguei-me a dançar com o exagero do sentimento. Porquê era essa a expectativa do público? Que confunde este exagero com salero? A minha tentativa de corresponder às expectativas criou uma ruptura na minha relação comigo própria. Ao tentar integrar-me, obriguei o meu corpo a ser algo que não era. Entortava as costas para me fazer mais baixa, estava sempre a engordar e a emagrecer, e andava sempre cansada e com insónias. Mas gostava muito de dançar, e especialmente das danças espanholas. Durante muitos anos dei aulas, fiz muitos espetáculos, porque o meu corpo se adaptava muito bem a este tipo de linguagem. Mas continuava a não ser a sua linguagem natural, a linguagem do meu corpo, que eu nunca lhe permiti que expressasse, porque achava que não era nada de especial. Quando comecei a fazer ioga com a minha mestra, a professora Judito Duarte, comecei a recuperar e a descobrir um corpo que eu não sabia que tinha. E quase sem dar conta, comecei a tomar consciência de verdades muito simples. O meu corpo é diferente e único, e não tenho de o estar a comparar com os outros. As minhas limitações são arestas que eu posso limar e ver como oportunidades de mudança. Algo que eu via como uma limitação, afinal até pode ser uma qualidade. Praticar ioga com esta professora ajudou-me a descobrir o meu corpo e o meu movimento. E devolveu-me à dança. Estou a aprender a confiar no meu corpo e, mais importante ainda, a aprender a ser digna da sua confiança, mesmo que isso implique esforço. Tudo isto foi tão importante para mim que decidi que o meu próximo espetáculo teria de retratar de alguma forma esta minha relação com o ioga. Com este espetáculo, pretendo fazer uma chamada de atenção para o corpo, mas não o meu, porque o meu só é referência para mim própria. É o corpo humano e a sua sofisticada tecnologia. Também foi a minha professora que me desafiou a voltar à faculdade. Em 2013, fiz o meu mestrado em dança e entrei logo para o doutoramento, precisamente no ano em que foi aprovada a criação de doutoramentos práticos em dança em Portugal, que permitem apresentar um espetáculo. Tudo se conjugou e pude assim conciliar esta minha ideia de fazer um novo espetáculo com o doutoramento. E como resultado de todo este trabalho, estou a descobrir a minha dança e chamo-lhe Danças Temporânea, porque vem fora do tempo e faz o elogio da beleza e da simplicidade do gesto. É a minha meditação em movimento. É algo que tem a ver com a saúde e com a respiração. É uma dança onde a estrutura é a base da criatividade e onde o respeito é a base de tudo. Todo este meu percurso na dança só foi possível porque a senhora dança é generosa e inclusiva, como diz a minha professora de yoga. Eu, como professora de dança, preocupo-me a esta ideia que ainda existe, de que dança é igual a balé ou de que o balé é a base de todas as danças. Normalmente, quando uma criança diz que quer ser bailarina, é logo encaminhada para as aulas de balé. A mim aconteceu-me o mesmo. e a criança começa a encaixar-se naquele modelo e começa a criar um sonho de ser bailarina clássica. E, infelizmente, a maior parte das vezes, esse sonho é desfeito porque o corpo não consegue corresponder a todas as exigências e a pessoa acaba por deixar de dançar. O balé é muito bonito, mas não é para todos os corpos. É dança, sim. Essa pode ser para todos. Eu, felizmente, fui teimosa e continuei sempre na dança. Sempre acreditei que na dança há lugar para todos porque a dança são muitas danças. A dança pode ser balé, mas também hip-hop ou kuduro ou as danças tradicionais dos vários países, as argentinas, as chinesas, as portuguesas, as espanholas, africanas, brasileiras, etc. O importante é termos professores que nos orientem para a dança que se adequa mais às nossas características e às nossas capacidades físicas e expressivas. Ou podemos simplesmente encontrar a nossa própria dança. Ser coreógrafo de si mesmo é descobrir o seu corpo real e saudável. É transcender as limitações e dar-se o direito a ser diferente e único, reclamando-se o direito a existir e a ser autónomo. E podemos todos ser coreógrafos de nós mesmos, não só na dança, mas na vida. Deixo-vos este desafio. Experimentem. Obrigada. Obrigada. A ti que te interrogas, posso dizer-te. O teu corpo não te pertence. O ar que respiras, a terra que pisas, a água que tocas, a chama que sentes, nada te pertence. Nada te pertence. Porque passas pela morada na ilusão do tempo. Apenas estás de passagem na tua viagem pelo universo. E tudo o que vives é sem pertença à vida. Mestre, fala-me do corpo. O corpo. Esse vitorioso guerreiro de tantas e avassaladoras batalhas. Escuta-o e tranquiliza-o. Respeita a morada que habitas. Mantém a tua casa arrumada. A qualquer momento receberás visitas. Mestre, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sem pena nenhuma de o ser. Que simplicidade ser pena. Ser humilde e saber. Que a leveza de uma pena. Tem o peso que tem que ter. Que harmonia. Que equilíbrio. Que conquista no olhar. Que gesto delicado no corpo, no criar. É dança. É movimento. É criação. É um momento único. Sem repetição. Mestre, fala-me da respiração. Respira. E sente o cântico da vida. A vida que respira em ti. Sem usar, partilha. Cresce e vive com o que te inspira. E nunca expira em ti. Estreita a tua ação na minha. Faz-me um instrumento da tua mão. Guia o meu caminho no teu. Diz-me o que te dita o coração. Se és a divina memória. Origem de todo o meu ser. Canta-me em todas as células. Todas te irão pertencer. E no que respiro e canto. Só um sopro me animará. Cantar a tua glória. Num corpo que te louvará. Canta-me em todas as células. Por que olhas? Como quem me vê ou procura. Por que escutas? Como quem me ouve ou quer escutar. Se no alto não me encontras. Se embaixo não me vês. Olha-me e escuta-me dentro de ti. Pois só através do interior do teu instrumento. Te toco e te faço vibrar. É a ti que vejo em mim. É a ti que te faz sentido escutar. Sem confundir o dentro com o de dentro. Sente a fronteira da tua pele. Sente o exterior do teu corpo. Tome a consciência de Maia. E sente o Lela divino. E entrega-te à nossa dança. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto